É demais, né? Como vocês gostam da gente, vocês não sabem o quanto a gente fica torcendo para voltar, né? Sabe? Vocês sabem porque eu digo assim, com um tom de brincadeira, vocês não sabem, é porque o mais importante é sentir o que vocês sentem. Sabem depois, mas primeiro, sempre ficar à vontade, né? Então agora eu vou mandar muito baixo aqui, rapaz. Quando eu tocava com os coroas, eu tocava do jeito que eu toco com os coroas, para dançar. Aí eles diziam assim, eu que comei os novos para 10 anos. Aí o meu pai dizia, eles diziam, aquele outro cara, eu e meu irmão, né? Meu irmão tocava também comigo, ele tocava muito baixo e eu pegava pandeiro para dançar. Aí eu já fazia, tocava um forró assim, por exemplo, fazendo assim. Mas já eu, que comecei a me cansar de tocar aí, eu tava tocando meu irmão no pandeiro. Todo mundo dizia, eu fazia assim. Eu fazia. Eu fazia o cara dançando assim. Eu botava uma texina no meio, cara. Eu só vi os caras. Olha esse cara aí com o Tony Pará. Eu não sabia que eu tava fazendo nada errado, porque eu tava achando bonito. E daí? Então agora eu vou pegar o nego aqui. O nego vai me pagar agora aqui. Você comenta a voz. Vai me pagar agora. Tá rindo porque não tá acreditando não. Não tá acreditando não, né? Então você vai ver já, peraí, que você vai tocar sozinho primeiro, tem que aparecer primeiro. Eu não sei. O que é isso? 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 O que é isso?